Olá, está começando mais um Saúde à Vida e hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Até o final deste ano, são esperados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, segundo a estimativa do Inca, o Instituto Nacional de Câncer. Mas nem todas as mulheres receberão o diagnóstico, por não realizarem exames de rotina ou não procurarem assistência médica ao menor sinal de alterações nas mamas. Sobre esse assunto de extrema importância, eu vou conversar com a Lívia Cons, que é mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Lívia, primeiramente eu agradeço sua participação aqui nesse quadro da TV Câmara Campinas. Muito obrigada mesmo pela sua disposição. Olá a todos, eu agradeço o convite, é muito importante essa campanha do Outubro Rosa e serve para a gente conversar sobre alguns temas. Exatamente, Lívia. Para a gente iniciar aqui, né, nossa conversa, né, desse assunto de tão relevância aí para todos, é a primeira pergunta, né, a primeira questão. A informação, ela é o principal ponto para a detecção precoce do câncer de mama? Ela é o principal ponto, porque veja, com a informação, a mulher tem a escolha e consegue ter acesso à realização de mamografias, à percepção de alguma alteração da tua mama, à busca pelos serviços que fazem diagnóstico. Então, a informação é a chave de tudo, porque a partir da informação, a mulher tem a liberdade para conseguir fazer os seus exames e ter diagnósticos mais precoces. Nesse caso, né, eu abri o nosso quadro falando desse número, é um número muito alto, né, muito expressivo e o mais preocupante é que nem todas as mulheres vão ter aí os cuidados necessários, não é, doutora? Exatamente, 73 mil novos casos de câncer de mama são previstos para esse ano. Então, o que acontece? Câncer de mama, apesar de ser um câncer predominantemente feminino, eu falo isso porque homens também podem ter câncer de mama, mas numa porcentagem 10 vezes menor. Então, desses 73 mil novos casos de câncer de mama, mais ou menos 700 só, que vão ser, perdão, 7.300 que vão ser em homens, é bem menor. Mas, de qualquer forma, então, é uma patologia predominantemente feminina. Então, as mulheres é que precisam, de modo geral, estar bastante atentas. E mesmo sendo um câncer muito mais comum em mulheres, ele já está como o mais incidente no mundo inteiro. Quer dizer, acima de outros cânceres como pulmão, como pâncreas, enfim, é um câncer muito, muito predominante. É, e doutora, a gente sabe aí que a pandemia, ela trouxe diversos prejuízos, né, para a sociedade. Inclusive, nessa questão do diagnóstico do câncer de mama, né? Eu acho que isso também atrapalhou bastante as mulheres aí na busca por uma ajuda, um tratamento. Você pode comentar sobre isso também? Então, assim, a questão de se tratar um câncer de mama em estágios iniciais ou tardios faz muita diferença. Quando a gente consegue detectar alterações na mama, antes mesmo delas serem palpáveis, as chances de cura são muito mais altas. Então, câncer de mama tem cura. Quando detectado em estágios mais iniciais, o tratamento é mais tranquilo, é menos invasivo. Muitas vezes essa mulher não precisa, por exemplo, de quimioterapia, enquanto os diagnósticos feitos mais tardiamente também ainda assim são passíveis de cura, mas são tratamentos muito mais agressivos. Com a pandemia, a gente teve muitas mulheres com dificuldade mesmo de conseguir fazer a sua mamografia de rastreamento, que é aquela quando não se tem sintomas. Então, a gente já tem alguns estudos brasileiros mostrando isso, que na pandemia a gente tem diagnósticos feitos mais tardiamente, porque a maior parte das mulheres não conseguiu, não teve acesso à realização dos seus exames preventivos. E agora, doutora, como reparar isso? É possível a saúde correr atrás e fazer esse reparo, né? A gente incentiva e diz que sim. Então, todas as mulheres, a partir dos seus 40 anos, precisam fazer os seus exames de mamografia de modo anual. Se você, por algum motivo, enfim, com dificuldades relacionadas à pandemia, aproveite agora o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama, busque um dos lugares que está fazendo mamografia. Aqui em Campinas tem vários pontos, mas em outros locais também, para colocar o seu exame em dia. Sempre é tempo. Então, se houve aí uma dificuldade relacionada à pandemia, aproveite o Outubro Rosa para colocar o seu exame em dia, mas não deixe de fazê-lo. E uma vez por ano, as mulheres precisam fazer esse exame, porque faz muita diferença na detecção de doenças iniciais. Doutora Lívia, agora entrando mais no assunto da doença mesmo em si, quais os sintomas e sinais do câncer de mama? Então, a gente sempre espera que a mulher consiga fazer a sua mamografia antes mesmo de ter qualquer sintoma. Isso é muito importante. Não é para fazer a mamografia, não precisa fazer a mamografia só quando tiver sintomas. A mamografia é um exame que deve ser feito a partir dos 40 anos em mulheres assintomáticas, como uma medida de rastreamento, quer dizer, de detecção antes mesmo de se sentir qualquer coisa. Mas, independente disso, então, quais são os sinais de alerta para você perceber que você precisa fazer a mamografia e ir atrás de um mastologista ou do seu ginecologista num centro de prevenção? Se você palpar algum caroço na sua mama, que é o que a gente chama de nódulo, mas então, palpou algum caroço na mama, percebeu a saída de alguma secreção pelo mamilo que não tinha antes, percebeu a pele da mama quente, avermelhada, inchada, o mamilo, como se ele tivesse puxado um pouco para dentro, então, um sinal de retração. Todos esses sinais não são normais e devem fazer você procurar ajuda. A coloração também do mamilo pode ter alterações, doutora? Pode. Em geral, não é um sinal muito precoce. Então, se você percebeu alguma alteração, também busque informações. Os sintomas mais comuns iniciais é de palpar algum nódulo, algum caroço, ou de perceber a alteração como se fosse a pele um pouquinho repuxada, ou mesmo de alguma secreção que possa ser vista pelo mamilo. E, doutora, existem vários tipos de câncer de mama, isso? Existem vários tipos de câncer de mama. O mais comum, quando a gente pensa em câncer de mama, a gente fala que é um chamado carcinoma invasivo sem outras especificações, que é o mais comum. Mas mesmo esse subtipo, existem várias particularidades. Então, se ele tem ou não tem receptor para hormônio, se ele tem um índice de divisão alto ou baixo, varia muito de acordo com a idade das mulheres. Então, câncer de mama não é uma doença só, são muitas doenças com o mesmo nome. E por ter muitos tipos diferentes, é que os tratamentos, eles também são individualizados. Nem todas as mulheres vão fazer exatamente o mesmo tratamento, a mesma cirurgia. Para cada caso, então, é indicado um tipo de tratamento, de condução do caso clínico, é isso? É isso mesmo. Existem linhas gerais, então, a maior parte das mulheres vai fazer a cirurgia da mama, vai fazer a quimioterapia, que é o remédio pelo sangue, a radioterapia, que é como se fosse um banho de luz da mama, e depois tomar um remédio durante cinco anos. Mas nem todas as mulheres vão precisar da quimioterapia. Se a cirurgia vai ser a retirada de uma parte só da mama ou a mama toda com a cirurgia plástica associada, se vai ou não vai precisar fazer a radioterapia. Isso são particularidades que dependem muito do tipo de câncer, do estágio em que ele foi detectado, da idade da mulher, de uma série de fatores que vão ser cuidados pelo médico. É, doutora, acho que uma dúvida, né, também muito recorrente, até o pessoal de casa pode ter essa dúvida, é se é possível ter o câncer de mama sem mesmo a gente sentir nada no autoexame. A gente, por exemplo, eu faço o autoexame, né, todos os dias, e aí eu não sinto nada, e quando eu vou fazer a mamografia, eu descubro que estou com câncer de mama. Isso é possível? É possível, e eu vou até brincar, é muito possível, porque a gente tem umas alterações chamadas microcalcificações, é como se fosse uma areia na mama. Essa areia, quando é vista na mamografia, pode já ser um pré-câncer de mama ou até mesmo já ter um foco do câncer de mama normal. E essa calcificação, ela não é palpável, então o paciente não percebe mesmo que ela examine as suas mamas muito, muito bem. Além disso, os caroços muito pequenos, então nódulos de meio centímetro, menores do que um centímetro, principalmente nas mamas muito volumosas, eles também não são percebidos ao exame. Então, não significa que a mulher não está sabendo fazer, mesmo se ela estivesse passando na consulta aqui comigo, mastologista que faz isso o dia inteiro, nódulos pequenos e as calcificações, elas não são percebidas a palpação da mama. Daí a importância da mamografia. A mamografia é o raio-x da mama. Então, a partir desse raio-x, a gente consegue enxergar muitas alterações que não são palpáveis. Doutora, qual é a idade mais comum para a incidência do câncer de mama? A gente sabe que acomete mulheres mais velhas, mas isso também está chegando aí nas mulheres mais jovens, com mais de 30, isso mesmo? Então, a partir dos 40 anos, todas as mulheres precisam fazer a mamografia, porque é um momento, esse número de por que começaram a fazer a mamografia a partir dos 40 anos? Justamente porque os estudos mostram que é a idade de início, de aumento da chance de se ter câncer de mama. Os dados do Inca mostram até um pico entre 50 e 65 anos. Então, esse é o momento de maior chance de se ter um câncer da mama. Mas as mulheres, a partir dos 40 anos, e teoricamente até terem 5 anos de expectativa de vida, então com mais de 70, também precisam fazer o seu acompanhamento. A chance maior de se ter câncer de mama, então, é a partir dos 50 anos. Mas mesmo antes dos 40, existe a chance. Então, isso que eu estou dizendo, de ter que fazer a mamografia de modo rotineiro a partir dos 40, é porque a chance de se ter câncer de mama a partir dessa idade é maior. Mas mesmo antes disso, se a mulher sentir um caroço na mama que não tinha antes, ou perceber alguma alteração da pele, do mamilo, algo diferente do que ela tenha sempre teve, mesmo que ela tenha menos de 40 anos, isso é um sinal para ela procurar ajuda médica. E quais são os fatores de risco, né, mais importantes na causa do câncer de mama? São diversos os fatores de risco, mas o que eu preciso destacar é não se prenda à questão do antecedente familiar. O que eu mais escuto no meu dia a dia é como isso foi acontecer comigo, ou não preciso fazer mamografia porque não tenho parentes que já tiveram câncer de mama, não tenho minha mãe, tias, primas. E esse fator de risco é menor. A maior parte dos cânceres, 90% dos cânceres de mama, são de formas esporádicas, que a gente diz, em quem não tem parentes, antecedentes familiares com câncer de mama. Os riscos para ter câncer de mama, o principal risco para ter câncer de mama é ser mulher e ter mamas. Além disso, existem alguns fatores que aumentam essa chance. Obesidade, sedentarismo, que é não fazer uma atividade física, ter tido uma primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, ou entrar na menopausa muito tarde, depois dos 55 anos, tabagismo, alcoolismo, todos esses fatores aumentam a chance de ter câncer de mama. Doutora, e as mães, no caso, que amamentam? Elas podem ter câncer de mama durante a amamentação ou depois também da amamentação? Isso também é possível? É possível. A amamentação é um fator de proteção. Então, foi visto pelos estudos que aquelas mulheres que conseguiram, puderam, tiveram rede de apoio para amamentar por mais de um ano. Isso é um fator de proteção. Diminui a chance individual delas terem câncer de mama. Mas ainda assim, toda mulher com mamas, independente do momento, pode ter câncer de mama. Então, até aquelas que amamentam, isso pode acontecer. Durante o período da amamentação, detectar um nódulo, um caroço, que venha a ser demonstrado que é um câncer de mama, é raro, mas não é impossível. Então, se você que está amamentando, sentir alguma alteração, que não pareça ser mastite, que é aquela inflamação, que pode acontecer durante o período da amamentação, teu médico também precisa te avaliar, porque não é impossível se ter câncer de mama durante esse período. É raro, mas não é impossível. É até importante você falar isso, para explicar para as mamães que estão em casa, porque muitas mães nesse período sofrem mesmo com a amamentação. A mama fica diferente, fica mais dolorida e às vezes confunde. Poxa, será que eu preciso ficar mais atenta? Acho bacana você ter falado sobre isso. A principal dificuldade durante o período da amamentação, então a principal doença, vamos dizer assim, que pode acometer as mulheres durante o período da amamentação é a mastite, que é uma inflamação da mama, causada em geral por engurgitamento do leite, então aquele leite que fica ali paradinho, ou algum machucado que é feito no mamilo, até pela questão do bebê estar aprendendo a amamentar. Então, uma mulher que está amamentando percebeu sua mama quente, vermelha, endurecida, ou palpou um nódulo, não se desespere, a chance de ser câncer é baixíssima, tá bom? Mais de 99% das vezes é uma mastite, que é essa inflamação que eu estou explicando, que vai ser tratada com antibióticos e resolvida. Se depois de tratada já não está mais a mama quente, vermelha, aí sim, perceber um caroço que fica depois desse tratamento aí, que a gente pode pensar na necessidade de se avaliar por um risco de câncer de mama que é baixo. Agora, doutora Lívia, toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama, ela deve fazer o teste genético ou não? Você já comentou um pouco sobre isso, que não tem relação, mas eu gostaria de saber se isso é necessário ou não. Então, depende. Se você tem diversos antecedentes familiares ou se você tem mulheres na sua família parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama muito jovens, jovens eu quero dizer com menos de 40 anos ou que tiveram tipos de câncer de mama muito agressivos, essas mulheres elas podem ter a indicação de fazer um teste genético, mastologia, junto ao geneticista, que é o médico que cuida dessa parte, vai fazer um cálculo desse risco, a gente tem algumas ferramentas na internet, de algumas contas que a gente faz, vou dizer assim, para a gente calcular se essa mulher precisa fazer o teste genético. Em geral, quem faz o teste genético para saber se tem alguma alteração é o parente que teve câncer de mama. Então, aquela mulher que está nos assistindo e fala, nossa, eu tenho uma tia que teve câncer de mama, vou lá saber se eu posso fazer o teste genético. Não, assim, não dá certo. Quem tem, teoricamente, que testar é quem teve o câncer de mama. Então, nesse exemplo que eu dei, a tia que teve câncer de mama. Se acaso, obviamente, esse parente não for mais vivo, aí sim, o mastologista vai fazer essas contas para ver se essa paciente tem ou não indicação para fazer esse exame genético. E esse exame genético, doutora Lívia, ele é simples? Como que ele é feito? Só a título de curiosidade? Ele é feito, em geral, pelo sangue, então é um teste de sangue ou de saliva. Existe muita dificuldade em termos do SUS ainda para a implementação desses testes. Então, assim, é importante fazer naquelas famílias em que se tem muitos casos de câncer de mama ou pacientes muito jovens no qual se foi diagnosticado câncer de mama, mas a gente ainda tem bastante dificuldade no SUS para a implementação desses testes. A maior parte dos serviços não tem esses testes, a imensa maioria. E aí eu volto um pouco, esses testes, eles são importantes, mas a gente está no Brasil num passo ainda atrás. A gente precisa que as mulheres consigam fazer os seus exames de mamografia a partir dos 40 anos anualmente, que elas tenham acesso a isso, que seja uma prática, que elas consigam, que elas tenham acesso, que seja gratuito. É um exame barato, é um raio-x da mama e até para isso a gente ainda tem muitas mulheres que não conseguem fazer esses exames. Então, eu volto um pouco, é importante a questão dos painéis genéticos, mas a gente tem muita coisa para ser feita antes. Primeiro, a mamografia aí é o básico, né, doutora? É o principal aí na prevenção mesmo, né, do câncer. Exatamente. Doutora, quem tem silicone, quem tem próteses de silicone, isso aumenta o risco para o câncer de mama? Não aumenta o risco, isso é um mito. Então, a prótese de silicone, ela não aumenta o risco para câncer de mama comum e as mulheres que têm próteses de silicone podem e devem realizar a mamografia a partir dos 40 anos. A prótese não vai estourar, a mamografia não vai estragar a prótese, essa mulher não vai sentir mais ou menos dor ou desconforto para fazer o exame. Então, é um mito que as mulheres que têm silicone não podem fazer exame de mamografia. O que se viu muito na mídia sobre a questão da prótese de silicone é sobre um outro tipo de câncer, que na verdade é um tipo chamado linfoma anaplásico, que é um tipo de câncer do sangue, que a prótese de silicone pode aumentar um pouco esse risco, mas ele não é exatamente um câncer da mama, ele é um tipo de linfoma raríssimo, tá bem? Então, as mulheres não precisam exatamente ficar aflitas com isso. Quando que elas devem se preocupar e passar com o seu mastologista? Quando elas percebem que a mama aumentou muito de volume ou quando ela vai de repente fazer um ultrassom da mama e percebe grande quantidade de líquido junto à prótese que não tinha antes, aí é preciso fazer uma punção desse líquido para ser mandado para análise. Mas então é um outro tipo de doença, apesar de ser na mama também, não é um câncer de mama propriamente dito. Certo. Agora, doutora Lívia, o uso de anticoncepcionais, ele também, esse uso, contínuo, vamos dizer assim, ele também aumenta o risco para o câncer de mama? Os estudos sobre isso são sempre um pouco controversos. De modo geral, os estudos apontam que o uso de anticoncepcional hormonal, estrogênico, a progesterona por mais de 10 anos aumenta um pouco o risco para se ter câncer de mama. Esse aumento é pequeno, ele é muitas vezes comparável com aquela paciente que não faz atividade física ou que está acima do peso, que fuma, que ingere grande quantidade de bebida alcoólica. Então, não existe uma recomendação para nenhuma mulher parar o seu anticoncepcional sem a orientação do seu médico pensando em câncer de mama. Não é necessário. Se você já usou o seu anticoncepcional por mais de 10 anos e você pensa em outras alternativas, acho que vale uma conversa sobre isso. mas é muito importante que eu passe essa mensagem de não ser alarmista. Não tem indicação de ter que parar o anticoncepcional ou ficar achando que vai ter câncer de mama porque usou a pílula por muitos anos. Existe, assim, estatisticamente nos trabalhos um aumento de risco para quem usa mais de 10 anos. Esse aumento é pequeno e de qualquer forma pode ser diminuído através de outras práticas de prevenção. Doutora Lívia, o câncer ele pode voltar mesmo após a mulher ter recebido a alta que vocês falam? Mesmo após os 5 anos daquele período? Ele pode voltar ainda assim? Câncer de mama é uma doença que em tese sempre pode voltar. A gente faz um acompanhamento das mulheres durante 10 anos após o diagnóstico e o tratamento porque é o período em que isso teoricamente pode acontecer. Os primeiros 5 anos após o tratamento é o momento de maior chance de recidiva que é o câncer voltar. Passado esses 5 anos a maior parte dos cânceres dificilmente vai voltar. Então a gente tem esse momento de 5 anos que a maior parte dos serviços inclusive dá alta para o paciente porque a chance de que um câncer volte após o 5º ano do diagnóstico é realmente muito, muito baixa. Então a resposta é isso pode acontecer mas é incomum. Caso se ele voltar ele voltaria na mama mesmo ou ele pode voltar em outro órgão do corpo? As duas coisas. Então se a gente tem um tipo de como se fosse um câncer de mama no estágio muito inicial que a gente chama de carcinoma em cito em geral ele pode e tem mais chance de voltar na mama mesmo. Mas quando a gente tem um tipo de câncer de mama que é o câncer mais comum que é o câncer maligno aquela paciente que fez quimioterapia radioterapia infelizmente existe a chance de voltar em outro órgão. Todo câncer de mama pode gerar o que a gente chama de metástases que é quando ele aparece em outro órgão. De novo isso é raro não é comum depende do tipo de câncer se ele é um tipo mais agressivo ou menos o estágio em que ele foi detectado o modo como essa paciente tratou depende de uma série de fatores e isso não é comum após cinco anos de acompanhamento mas pode acontecer. E agora para quem faz reposição hormonal isso também pode aumentar o risco para o câncer de mama? Também pode não adianta a gente dizer que não porque enfim a internet está aí cheia de informações o que a gente já sabe é que esse aumento é mais importante após cinco anos de uso de terapia de reposição hormonal então de modo geral até cinco anos aquelas mulheres que precisam que tem muitas ondas de calor ressecamento vaginal piora da qualidade de vida elas podem a partir da avaliação do seu médico fazerem a reposição hormonal mas que essa reposição hormonal seja feita pelo menor tempo necessário então fez aí dois, três anos está se sentindo bem melhor tem outras alternativas associou uma atividade física uma alimentação mais balanceada tente que essa reposição hormonal seja feita pelo menor tempo possível aí pensando em até cinco anos não tem como então que seja feita com as menores dosagens hormonais possíveis e sempre em acompanhamento com o médico dessa paciente agora doutora Lívia eu acho que a gente precisa aqui reforçar que o câncer como você falou de mama ele tem cura se detectado precocemente então é falar mais sobre isso agora principalmente que a gente está no outubro rosa nesse mês de prevenção exatamente a sociedade brasileira de mastologia inclusive o lema desse ano do outubro rosa é que o câncer de mama tem cura estágios iniciais tem mais de 99% de chance de cura então fazer a mamografia e detectar alterações antes mesmo delas serem palpadas fazendo o tratamento primeiro que o tratamento já é mais tranquilo quando detectado no começo e segundo que as chances de cura são muito altas quando detectado no início então aí um recado para as mulheres não tenha medo de fazer mamografia pela chance de se descobrir alguma coisa se for descoberto uma alteração as chances de fazer um tratamento mais tranquilo e as chances de você ficar curada são muito altas então procure os serviços regularize seu exame que vale a pena e doutora qual que é a importância da equipe multiprofissional no tratamento da pessoa que aí está com câncer de mama qual que é o papel dessa equipe? o tratamento multidisciplinar ou multiprofissional é fundamental no tratamento do câncer de mama porque veja o tratamento do câncer de mama ele é feito em etapas tem uma etapa que é a cirurgia que isso segue aos cuidados do mastologista mas tem a etapa da avaliação da quimioterapia que é feita pelo oncologista tem a etapa da radioterapia que é feita pelo radioterapeuta além disso muitas vezes essa mulher vai precisar do auxílio de um fisioterapeuta para a questão da movimentação do braço para a diminuição do desconforto pós-operatório então assim não se faz tratamento de câncer de mama sem uma equipe multidisciplinar ela é fundamental então é como se fosse uma rede de apoio né doutora mesmo é exatamente como se fosse uma rede de apoio cada profissional fazendo a sua parte eu ainda não citei vários o terapeuta o médico que vai dar uma assistência para paciente o ginecologista que muitas vezes vai avaliar o método de contracepção que essa paciente vai poder usar uma vez detectado o câncer de mama o futuro reprodutivo muitas vezes a gente tem pacientes muito jovens que tiveram câncer de mama em que momento essa mulher vai estar liberada para engravidar novamente que isso vai acontecer por isso que é uma equipe multidisciplinar nesse cuidado tá joia doutora agora para a gente encerrar nossa conversa aqui sobre o câncer de mama eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento sobre a importância da mamografia da prevenção então a prevenção é a chave para a gente conseguir fazer diagnósticos antecipados tratamentos mais tranquilos e o principal para as mulheres ficarem curadas para as mulheres ficarem bem então que sejamos nós mulheres ajudando mulheres a procurar o seu mastologista procurar os serviços que estão fazendo mamografia e fazer diagnósticos mais precoces e você que é homem está nos assistindo passe essa mensagem para alguma mulher para sua mãe para sua esposa irmã da importância de se fazer mamografia porque a prevenção quer detectar lesões muito no começo ainda é o melhor remédio isso mesmo é fundamental então o que a doutora Lívia está explicando doutora eu agradeço muito a sua participação aqui nesse nosso quadro muito obrigada mesmo eu que agradeço a oportunidade espero todas as mulheres aqui obrigada também pela sua companhia aí de casa e até o próximo saúde à vida e até o próximo e até o próximo